Mais uma mudança no iFood, o iFood está cada vez mais se renovando, melhorando a sua plataforma E dessa vez a imigração de OL para nuvem ou de nuvem para OL Bom, fica no vídeo até o final porque eu vou te explicar tudo isso e muito mais dentro desse vídeo Logo depois que eu editou o Cabeça de Vague, Roda Vinha Salve, salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Dilmotoboy Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal meu filho, deixa aquele like maroto aí que fortalece demais Quer participar do grupo do Telegram ou do WhatsApp? O link está aqui na descrição Também me segue lá no Instagram, arroba Dilmotoboy Então sem mais delonga, bora pro vídeo Bom galera, eu vou te explicar aqui o passo a passo Você que é OL, quer mudar para nuvem? Ou você é nuvem e quer mudar para OL? Bom, vamos lá Primeiro passo que você tem que fazer, você que é entregador OL Você vai avisar para o seu líder de OL ou dono de OL que você está saindo Você vai mudar o seu modal para nuvem, beleza? Feito isso aí, você não vai mais ligar o seu aplicativo Você vai ficar durante 30 dias sem rodar no aplicativo, tá? Vale lembrar que antes era 35, agora você vai ficar 30 dias sem rodar no aplicativo, certo? Ficou os 30 dias sem rodar no aplicativo, você vai lá enviar o RG ou CNH No caso, se você é bike, você envia o seu RG Se você é motoboy, você envia a sua CNH para o chat do iFood Dinho, e como é que eu acho esse chat do iFood? Como que eu faço a imigração? Você vai no seu aplicativo, no cantinho esquerdo Vai estar lá modal, você clica no modal Aí você vai lá no chat e manda O chat vai te pedir a documentação O chat vai te orientando o que você deve fazer Tudo que o chat ir te pedindo, você vai mandando pro chat Sendo assim, a sua imigração será feita em aproximadamente, aí eu acredito Em 24 horas, você já vira o entregador nuvem Ou instantaneamente, tá? Essa foi uma das mudanças que o iFood colocou para os entregadores Outra coisa que eu falei, tanto faz o nuvem ou ele Você fez o cadastro no iFood, na função nuvem Tá aí 8 meses, 1 ano esperando e não foi liberado Vou te dar uma dica aqui que vale ouro Vira entregador L, trabalha aí 15 dias, uma semana, um mês E depois você pede a imigração do mesmo jeito que eu falei anterior aqui Do mesmo jeitinho você vai fazer o mesmo procedimento Dentro de 30 dias você já entra como nuvem Você não volta pra fila, tá? Você já entra já como entregador nuvem Essa é a dica que eu dou pra você que tá aí esperando há bom tempo no aplicativo Bom, tudo isso que eu te falei vem do próprio iFood E quem me mandou esse conteúdo aqui pra mim falar pra vocês Foi meu amigo Ralf MT Aliás, ele teve uma entrevista com o vice-presidente do iFood E ele prometeu que ia fazer algumas mudanças Justamente na imigração de OL pra nuvem Beleza? Bom, outra coisa que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo É as mudanças que estão acontecendo no iFood E tem muitos dos entregadores que estão sendo prejudicados com essas mudanças Tá? Eu, sinceramente, cara Eu tenho medo que o código de confirmação do pedido desaparece É tanta coisa que eu estou vendo acontecer Que é bem provável que logo logo o iFood tire esse código de confirmação Que a gente lutou tanto pra adquirir esse código É tanta mudança agora que o iFood tá fazendo esse ano, 2023 Que, meu amigo, é de se assustar O entregador hoje vai fazer um reconhecimento facial Dá erro, o cara fica 48 horas sem poder trabalhar Olha que absurdo, cara O iFood deveria colocar um ser humano Pra analisar essas contas Que o sistema aí, o tal do John O algoritmo deles Está bloqueando Entendeu? Pra falar a verdade Tem muita gente hoje que depende do iFood Pra pôr comida na sua mesa Eu espero que o iFood esteja assistindo esse vídeo E coloque um suporte humanizado Para que vê isso com carinho lá Porque o sistema está detectando coisas que não existem Outra coisa aqui que é muito relevante também Antigamente, você fazia a mudança da sua conta bancária E você não ficava 24 horas bloqueado Exemplo, eu tinha uma conta no Bradesco Cadastrado no iFood Mudei pra Nubank E eu continuei trabalhando normal Não precisou ficar 24 horas bloqueado Até resolver esse problema da conta Não precisou disso Eu acho errado Uma imigração de OL pra Nubank Em 30 dias Que deveria fazer isso aí em uma semana Tá? Eu tô botando aqui o absurdo do absurdo Uma semana pra fazer imigração Já era o suficiente Não precisaria ficar 30 dias pra fazer essa imigração Uma conta bancária Não precisaria ficar 2 dias, cara E nem precisaria bloquear o cara por 2 dias O requerimento do meio espacial Também não precisaria disso Não precisaria você ficar 48 horas bloqueado Bota ali o cara por 1 hora bloqueado Até ele procurar um lugar específico, claro Pra que ele tire a foto Às vezes o cara quando tirou a foto Lá no reconhecimento facial Ele tinha barba Agora o cara tá sem barba Ou vice-versa Então são coisas que precisam de uma atenção especial Tá, iFood? Não precisa essa provocacia toda Pra você fazer uma mudança numa conta bancária Pra fazer um reconhecimento facial É uma confusão total Eu acredito que essas mudanças Não tá vindo pra melhorar a vida dos entregadores Muito pelo contrário Tá vindo pra prejudicar Porque o cara... Muito dos entregadores hoje Depende da plataforma Pra poder levar o sustento pra casa E fica nessa situação Eu acho isso terrível, iFood Bom galera Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Se ficou com dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar lendo o comentário de vocês E se eu puder ajudar mais em alguma coisa Farei um outro vídeo aqui Explicando direitinho Pra você sair daqui mais entendido Do que tudo foi falado Beleza? Juntos somos mais fortes Sem medo de aplicativo Vamos questionar tudo